Regiane, vem até aqui Regiane, por favor. Fica aqui atrás da bancada. Eu espero que esse intervalo tenha ajudado a iluminar a sua mente, Regiane. Já tomou as decisões? Já imagina quem seja quem? Já imagino. Mas tá difícil. Um deles é casado. Aqui está a plaquinha. A esposa dele, inclusive, está presente. Amanda está presente aqui na plateia. O outro é gay. O namorado dele está aqui presente. É o Rogério. E o outro é solteiro e heterossexual. Aqui está a placa de solteiro. Muito bem. Regiane, cada acerto você fatura mil reais. Se você errar, você dá os mil reais pra pessoa que você errou. Certo? Você já sabe por qual placa você vai começar? Já. Qual? Gay. Gay? Você já sabe? Por que você chegou a essa conclusão, Regiane? Porque eu acho que na parte do strip ele fez muito caras e bocas, assim. Você acha que ele forçou a barra? Forçou. Pra ficar olhando muito? É. Será que ele não estava louco de desejo? É. Ele forçou muito, mas os batimentos foram os mais avançados. Ah, é? Então, coloque a placa em quem você acha. Fábio? Será? Será que o Fábio é gay? Será que o Fábio é solteiro? Étero? Será que o Fábio é casado? Ok. E agora, qual a próxima placa que você vai colocar, Regiane? Casado? Por que você acha que a pessoa que você escolheu é casado? Porque ele parece ser o mais sério, o mais reservado em algumas situações. Em algumas situações. Pode colocar a placa. Reinaldo é o casado? Será? Então, sem muito suspense, o Alain seria o solteiro, na sua opinião. Por que você acha que o Alain é solteiro? Porque ele é o mais... Chavequeiro? Chavequeiro. Essa mão aqui já diz tudo, né? Diz tudo. Coloque, então, a placa no Alain. Ok. Então, por favor, Amanda e Rogério, venham até aqui, por gentileza. Uma salva de palmas, vamos recebê-los. Amanda e Rogério, podem chegando aqui. Bem-vindos. Como vai você, Amanda? Tudo bem? Tudo bem. Rogério, bem-vindo. Tudo bem com você? Bem-vindos ao Melhor do Brasil. E aí? Você acha que a Regiane tem um poder de percepção bom? Não fale. Calma, suspense. Bom, é aquela pergunta, né? Se você tiver ficado feliz, ela pode ter acertado, mas você não ganha grana. O ideal é que ela tenha errado. Você acha que o seu marido enganou bem? Fala no microfone. Enganou. Enganou? Enganou, sim, enganou. Enganou bem. Ok. Então, vai lá. Dá um abraço no seu marido. Fique à vontade. É o Reinaldo na mosca. Já faturou mil reais. Pode ficar atrás dele aqui, por favor, Amanda. Já faturou mil reais. Ok. Muito bem. Reinaldo, o que você achou? Ela foi muito esperta? Você achou que você estava enganando bem, Reinaldo? Ela ficou em dúvida. Ficou em dúvida, né? Ela achava que eu era o gay. Você achava? Como é que você sabe? No começo eu achei, sim. Por que você acha que ela achou que você era o gay? Da forma que ela me olhava. Ah, é? Eu sou um bom psicólogo também. Fiquei analisando ela. As atitudes. Mas ela mandou bem. E agora? Será que ela acertou? Você acha que ela acertou os outros, Reinaldo? Acho. Vamos ver, né? O que você acha, Amanda? É, vamos ver, né? Todos enganaram ela, mas... O que você acha, Rogério? Olha, eu acho que... Talvez ela tenha se dado mal. É? Você acha que ela vai perder milzinho? Pode ser que sim, né? Então vá lá. Mostra pra gente quem é teu parceiro. É o Fábio! E a Regiane faturou os 3 mil reais. Obrigado pela participação. Sucesso pra vocês. Reinaldo, tudo de bom pra vocês? Tá bom? Obrigado pela participação. Infelizmente, vocês vieram aqui. Cada um dá mil reais pra Regiane. Mas ela merece. Acertou. Faturou os 3 mil reais. Parabéns, Regiane. Um beijo. Obrigado pela participação. Obrigado, turma. E se você quiser participar do As Aparências Enganam, não deixe de fazer a subscrição. Olha aí como é que faz. Escreva no envelope programa O Melhor do Brasil, quadro As Aparências Enganam. O endereço é Rua da Várzea 240 Barra Funda, São Paulo. CEP 011 40 tracinho 080. Você pode fazer a sua inscrição também pela internet.